Vamos falar em presente bacana, moderno, de qualidade na CTX, as peças mais caras? R$ 129,90. Que já tá barato demais. Por exemplo, você tem bermuda como essa? Essa aqui são duas por R$ 129,90. Aqui, olha. Shorts, dois por R$ 129,90. Camisa, ó, como camisa de linho, qualquer camisa, R$ 129,90. Agora vamos passeando aqui na mesa. Essas bermudas aqui que eu adorei. Qualquer uma, R$ 129,90. Agora nas polos básicas. Polo básicas, são três por R$ 129,90. Olha a variedade de camisa, é R$ 129,90. Não vai ter surpresa, vai chegar aqui, vai ser R$ 129,90. Qualquer camisa da loja? Qualquer camisa, olha que coisa linda, linho. R$ 129,90. R$ 129,90. E aquele bom gosto da CTX e calça de sarja, por exemplo? R$ 129,90. E a calça jeans? R$ 129,90. Que nem nesse look aqui, a camisa? R$ 129,90. O jeans? R$ 129,90. E qual que é sapato? R$ 129,90. Nas lojas? Santana, Santander, Moema, Tata, Peto, Curuvi e a Nova Perdizes. E abrindo todos os dias, até Natal, vem pra cá.